Olá pessoal, sou Rodrigo Souto e... Sofia Souto Vamos mostrar para vocês agora um vídeo que nós gravamos fazendo uma visita no shopping que é onde eles gravaram Stranger Things 3, que é o Starcourt Mall Bom, a pena, eles estão desmontando todo o cenário Bom, e nessa lanchonete que aparece aqui à direita do vídeo, aconteceu uma cena muito bacana Bom, ali na frente, Sofia, o que que era? É o Scoops Ahoy Scoops Ahoy Ice Cream Shop Ahoy 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 Starcourt Mall é uma das principais empresas de compra na América e além Agora, nesse restaurante, nesse New York Pizza, também tem uma cena que acontece por ali Olha, se você não percebeu, vamos voltar Dá um zoom ali no cantinho New York Pizza E naquela placa, Sofia, Taco Bell, Coming Soon Essa parte, quando a Eleven, ela explodiu o refrigerante da menina Oh, ai, oh, 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 oh See? What did I tell you? There's more to life than stupid boys Aqui é a praça de alimentação, o shopping Apesar que eles gravaram isso em abril, maio de 2018 E agora nós estamos em julho de 2019 E agora que estão desmontando o cenário dentro do shopping Muito legal, a gente está aqui no Starcourt Mall Eles estão desmontando tudo, Gus Olha Aqui é onde era o Scoops Arroy Sorveteria Mas antes tem uma cena importante que acontece ali naquela loja, não é Sofia? O que é naquela loja ali da direita do vídeo? Aquela loja onde cai Eleven, ela tirou e mostra a perna dela O Scoops Arroy, eles tiraram já a fachada da loja Olha lá, ficou só o balcão ali onde eles atendiam o pessoal A placa dos sabores Bom, logo mais ali à esquerda tem um painel que aparece bem na série também Olha, e aqui caminhando à direita Tem uns brinquedos como esse carrossel que aparece em algumas cenas Com o Steve I don't understand É a exact same song in the recording Ok, é isso aí pessoal Hawkins is taking another step into the future With the brand new Starcourt Mall Families, friends Próximo Maravilha 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 Obrigado.